Fala aí galera, entro bom aqui quem vos fala é Gabriel Foligro e vamos pra mais um vídeo nesse excelentíssimo canal E vamos lá então, ontem a gente tentou, não conseguiu, hoje a gente vai tentar mais uma vez E o que aconteceu de ontem pra hoje, eu deixei um charo um pouquinho mais online pra me pegar 20G E esses 20G vão ser útil, úteis, por cima de falar útil, muito estranho Pra uma determinada coisa, então a gente vai fazer essa coisa aqui rapidinho, só pra dar uma melhoradazinha Pra gente matar mais rápido e os vídeos não ficarem muito longos, porque o vídeo de ontem ficou em 36 minutos 36 minutos, e a gente fazendo DG, então a gente vai fazer algumas mudanças, ok? E essas mudanças terão que ser feitas, porque tá brabo Bom, primeiro aqui a gente vai vir aqui na, cadê, comprar relíquia Nós somos domador, vamos comprar aqui Depois a gente vai vir aqui em relíquia E vamos fazer a nossa relíquia, pronto Com isso a gente já não é pouca merda Equipa, pronto, equipa, vamos jogar essa bosta aqui fora Já não precisamos mais Ainda temos uma quantidade considerável de gold Que não é muita coisa, mas já é algo Vamos dar uma upada aqui Vamos botar esse Vamos colocar esse aqui 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 Tem ainda? Não, não tem Deixa pra próxima Outra coisa que nós vamos fazer também A gente vai dar um pulo lá em ponto aurora agora Vou comprar uma montariazinha melhor Não melhor que a pantera, mas Tá ali no palio, sacou? Vai que a gente consegue pegar o escorpião Lembrando que o escorpião é a junção da pantera Com essa montaria que nós vamos pegar agora Então vamos dar um pulo Vamos lá Em ponto aurora Lembra que eu dei a diquinha da tartaruga Onde você pode comprar tartaruga, então Pra vocês estarem fazendo um escorpião Vocês baixam vir nesse NPC aqui E pronto E comprar o guaxinim raivoso por 5G A gente tem aqui alguns vales de montaria normal Provavelmente não vai de primeira Como eu imaginei Mas tá aí o plano O guaxinim tem 2% em tudo Opa, a pantera tem 2% em tudo E o guaxinim tem 1, 0, 1 Ok? 1 Faz isso Tá, vamos voltar lá pra clareira Pra gente poder começar a fazer a nossa DGzinha maledita E quem sabe a gente consiga Pegar a nossa montaria de 40% E o nosso macaco fuji Ok? Vamos lá tentar dessa vez E quem sabe a gente consiga Vamos começar aqui Pesadelo Dessa vez a gente vai conseguir fazer os 8 pesadelos Opa Tem que conjurar o bichinho Isso Agora usa o buffzinho Parra, maroto Segue o ritmo Desmarca os zumbis aqui Verdinho Tá certinho? Tá certinho Nós temos um ponto a mais aqui Vamos fazer o que com esse ponto? Hum, dúvida cruel Esse aqui é o que? Esse aqui dá HP Vamos ver se vai dar HP mesmo O nosso bichinho tá com um Deixa eu aumentar isso aqui Pronto Nosso bichinho tá com 106k Vamos dar um clique aqui E pum Continuar a 106k Vamos chamá-lo novamente E ver se Se aumentou Atributo Ó, agora aumentou Rapaz Então essa magia aqui funciona Edita magia está correta Então segue o baile Vamos matando aqui Bom gente E pra ficar uma coisa mais dinâmica O que que eu vou fazer? Senão vai ficar um vídeo Muito grande Igual o de ontem Pode acontecer E da gente não pegar Ok? A gente não pegar A gente vai ficar muito chateado Então o que que nós vamos fazer Pra deixar isso um pouco mais feliz Mais animado Mais serelepe Pimpom Eu vou tá dando uma pausa no vídeo Ok? E eu vou tá fazendo todas as 8 DGs E aí no final eu volto Pra gente abrir as chaves juntos E assim fica de uma forma melhor Ok? Bom, eu vou lá Daqui a pouco eu venho aí Beijo no cu Fala galera Voltamos E vamos lá Agora a gente vai fazer A última DG aqui Foi um rolê da porra Nossa Chegou a cansar Ai ai Tinha esquecido como era chato Fazer DG do 30 Na velocidade da luz Que a gente anda na velocidade da luz Olha o bagulho como é rápido Vocês acham que eu tô andando devagarzinho assim? Não é não cara É porque eu já fui lá e voltei 100 vezes Pra vocês terem uma ideia da pressão Bom, vamos lá então A gente vai só terminar aqui E a gente vai abrir as nossas chaves Até então pegamos 10 chavinhas Vamos ver se a gente consegue Dessas 10 chavinhas Conseguir aí pegar o nosso macaco Fuji E a nossa montaria de 40% Ok? Quem sabe? Hum Quem sabe Saberás Enquanto isso Enquanto isso A gente vai dar um clique aqui Na nossa Montaria Vamos ver se a gente pega o Ah! Não foi Não pegou E o que que eu fiz aqui? Pra facilitar a minha vida Pra não ter que ficar jogando várias paradas fora Eu programei o AFK Pra pegar só item dourado E o que que eu fiz? O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô pegando manualmente Os vales de montaria Pra gente tentar a nossa montariazinha aqui E tá pegando as abóboras Manualmente Ok? Porque senão é um rolê da porra Lembrando galerinha Não se esqueçam de se inscrever no canal A gente tá na nossa meta de 300 inscritos E 10 mil visualizações Ok? Desde que a gente reabriu o canal Nós já estamos com um pouco mais de 7 mil visualizações E 160 inscritos Isso é um bagulho muito top Entendeu? E se o contínuo continuamente crescendo O crescimento do canal for assim diário Todo dia terá vídeo novo Ok? Então é só você ficar atento ao canal Eu tento postar vídeos entre 8 da manhã e 10 da noite Então sempre que vocês puderem dar uma olhada aí Ou então é só ativar o sininho da notificação Que assim que sair vídeo novo Aparece pra você aí na sua telinha do celular Ou na sua telinha do PC Ok? Tudo direitinho Bom, agora vamos lá pra nosso último boss Nós estamos com 11 chaves Quem sabe a gente pega a décima segunda agora Não vamos ter quantidade pra pegar mais vale de montaria normal E vamos lá, ó Vamos dar mais um nosso up Aqui nível 2 Nível 3 Aqui precisa de 6 E pima na gorduchinha Ó Pronto Mais um aqui E eu tava com umas ideias meio louca aqui De ver se vocês acham legal É... Eu fazer um char por semana E eu para esse char Baseado nos eventos Que estão naquela semana Ok? Aí todo dia Até o último dia No caso do evento Eu gravo E vocês me digam Ou vocês me dizem O que que vocês acham Ok? Me fala aí O que vocês pensam sobre esse evento Se vale a pena fazer E se vocês Veriam Entendeu? Então Comenta aí Para a gente aí Saber se é uma ideia boa Ou não Ok? Bom Chegamos aqui ao fim Ao fim final Finalmente Finalissimamente E vamos lá tentar Nós temos 11 chaves Então vamos lá Vamos aqui A primeira E vamos Vamos lá Ó Só que já tem um D Baseado que Acredita-se Que o pessoal Está comprando As zetelhas Por 1G Só aí já tem um D Já Vamos lá Ah moleque Pegou uma montaria Hum Cachorro Olha a gente de montaria Quantos atributos A gente ficou Ó 8K Olha a nossa montaria Ó Ó Nossa Olha a onda Olha que bonitinha Conseguimos Uma das nossas metas Agora vamos Tentar pegar O macaco Fuge Morra Já conseguimos Uma porra A emoção Batendo no peito Forte O tambor É dig 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 Olha Pegamos Energia desconhecida Que não é ruim É ótimo A gente pode acabar Usando ela aqui De primeira Ó Joga aqui 15 né Opa Aqui Damos um clique Pá Olha já conseguimos Uma bolinha E com isso A gente foi pra 8K E 300 De ataque Vamos de novo Aqui Mais uma chavinha Rumo ao macaco Fuge Agora que a montaria Já veio A felicidade Já tá batendo No teto Pacotinho Pra quem não sabe O que tem dentro Esse pacotinho Eu vou tá abrindo Pra vocês Ok Vem uma criação E uma destruição Itens usados Pra evoluir O Traje da fonte Que é o Traje elemental Traje que eu digo É o set Tá gente O set elemental Da fonte De roxo Para laranja Ok Ou é de laranja Para vermelho Eu acho que é de laranja Para vermelho Porque o de roxo Para o outro É o outro É esse aqui Esse aqui Transforma O roxo Para o laranja E esse laranja Aqui Transforma do laranja Do laranja Para o porró Pegamos mais uma quantidade De lasca da alma Estamos cada vez Mais serelé Pimpão Então vamos Dar sequência Aqui Pirilim Plim Plim E vamos ver Macaco Fuge Macaco Fuge Macaco Fuge Não Eu não quero isso Eu quero Macaco Fuge Macaco Fuge Cadê você Eu vim aqui Para só Para te ver Nossa Vem essa bosta De novo Vamos abrir De novo E nós é cuzão Vamos lá Temos mais Três tentativas Três tentativas Para a gente pegar O macaco Fuge Pegamos Mais pílula Da caveira Vem macaco Fuge Vem macaco Fuge Vem macaco Fuge 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 Ó Veio outra montaria Outra montaria Mas não veio Nosso macaco Fuge Vamos lá Macaco Fuge Dá o ar da graça Só falta você Mais um D Ó Estão com dois D Aqui Quem não está entendendo A referência dos dois D É porque A cada uma Asa heróica A gente acredita Que pode ser vendida Por um G Então você tem Duzentos E você tem Ah Moleque Pegamos O macaco Fuge O Fuge Do macaco Porra Garotão Olha ele Vem com atributo Que maneiro A gente pode dar A gente pode dar uma melhorada Vamos invocar Aqui Nós temos aqui Duas maturidades Está com 31 E baixou Aumentou um pouquinho Não está lá essas coisas Não Mas Bom gente E nós chegamos Finalmente Ao fim Dessa saga Onde nós conseguimos O que Viemos buscar Uma montaria E um macaco E um macaco Fuge E com isso A gente termina A saga do deletado Espero que vocês tenham gostado Até esse episódio Ok Se vocês gostaram Deem like Se vocês não gostaram Deem like Se vocês não gostam de mim Deem like Se vocês não gostam de esse gordo Viado filha da puta Deem like Ok Então tamo junto Galerinha Do mal Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar em redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui